Ela vira a porta, ela vem toda arrumada pra ir pra balada como a minha irmã Faz escova no cabelo, e eu de olho no espelho Ela já sai me olhando, tirando o excesso do papo no meu pé Já tá querendo ir comigo pra balar, ela só tem disso aqui, eu já tenho nem sei Tá me provocando, me deixando sem controle Ela é a vida da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, pra cima Ela é a vida da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, pra cima Ela é a vida da minha irmã, eu não quero nem saber, eu vou pra cima, eu vou pra cima Quando a campainha toca, vou correr na minha porta Ela vem toda arrumada pra ir pra balada como a minha irmã Faz escova no cabelo, e eu de olho no espelho Ela já vem me olhando, tirando o excesso do papo no meu pé Já tá querendo ir comigo pra balar, ela só tem disso aqui, eu já tenho nem sei Tá me provocando, me deixando sem controle Ela é a vida da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, pra cima Ela é a vida da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, pra cima Ela é a vida da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, ela é a vida da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, eu vou pra cima Legenda Adriana Zanotto